No cobertor nós temos três porquinhos Ai, que situação Aposto que eles vão ficar fazendo oiki 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 de montão Um cobertor com três porquinhos É uma surpresa sim Escute eles fazendo oiki 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 Pra você e pra mim Um, dois, três e fim Mickey, precisa de espaço pra mais três Quanto mais, melhor Um porquinho, dois porquinhos, três porquinhos Oh galinhas cocoricó Apareçam, apareçam Aparece a Clara Bela E ela parece preocupada Oh galinhas cocoricó Cadê vocês? É, Clara Bela, quer ajuda? Oh Mickey, que ótimo que você está aqui Eu e minhas galinhas cocoricó Estávamos no galinheiro cantando um pouquinho Quando de repente, do meio do nada Um vento forte soprou E elas foram pra lá e pra cá Opa, elas devem ter voado do galinheiro Elas sumiram também Oh, imagina o que devo fazer Nada a tema, Milady Seus amigos estão aqui E a gente vai achar as galinhas Mickey, como é que vamos achar as galinhas? Vamos cantar uma canção juntos Que eu aposto que as galinhas vão aparecer pra cantar também Vamos, pessoal Vamos cantar Oh, Mickey e Donald tem uma fazenda Mesca-moscador E na fazenda temos galinhas Mesca-moscador Um cocoricó aqui e um cocoricó ali Aqui um co ali e um co em todo lado Mickey e Donald tem uma fazenda Mesca-moscador Obrigada, Mickey Obrigada por achar minhas galinhas cocoricó Um milhão de obrigadas pra vocês Ah, é pra isso que os amigos servem pra ajudar Opa Que isso, Clarabela? Ora, não fui eu, Mickey Mas quem será que fez esse mu? Ai, caramba A dona vaca ficou presa naquele pneu que me enrolha na garrafa A gente tem que tirar ela do pneu em segurança Talvez eu possa ajudar Ah, eu só quero ver Aguenta, dona vaca, que eu vou tirar você daí Vem com o papai, Chapeuzinho Olha, pro descaído Escuta, gente Não é tão seguro chegar perto de uma vaca balançando Arrata Sabe très bem